Amável Pai, com gratidão no coração, te louvamos por sua bondade, por sua misericórdia, por uma vez mais estar conosco. As famílias aqui, Senhor presente, as famílias aqui representadas, aos que nos acompanham através desta transmissão, rogamos que a misericórdia, a bênção e a paz do Senhor seja com cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Amém. Ainda de fé, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, nós continuarmos aqui o nosso assunto, o alicerce do Evangelho. Ao começo do Evangelho, a base do Evangelho, o ABC da vida cristã, eu quero lembrá-los, aos que não assistiram ainda a nossa primeira, segunda, terceira parte, essa é a quarta, vai examinar para ouvir e tire suas próprias conclusões com a palavra, com a mensagem do profeta e a coisa vai tomando um rumo assim. Quando a gente não observa esses pequenos detalhes, quando a gente menos espera, a gente já está se afogando no mar, né? Vai banhando na beiradinha ou o córrego. Ontem, o Monte Tiago estava contando a experiência, que ele foi pular na represa, acostumado, curtinho, vou pular. Mas ele percebeu uma presença de demônios antes. E aí ele pulou e quase que ele foi. A gente percebe essa presença do perigo, mas a gente vai acostumando, vai acostumando, quando a gente menos espera, a gente se afoga. E quando criança, eu aprendi um provérbio que dizia assim, que a água, o rio, o mar, a água, ela não está interessada em quem não tem medo. Ela quer quem tem medo, porque os que não tem medo já é dela. A gente acaba não entendendo. Eu vim de uma região turística, praias, do rio Araguaia. Então, sempre os de fora afogavam. Vinha a primeira vez, afogavam. A gente ficava ali, atravessava o rio de um lado para o outro, nadando, e estava acostumado, né? Mas, de vez em quando, ia também. E assim é o pecado. Vai devagarzinho, devagarzinho, olha o que você vê, você está lá. Olha o que você está lá, e aí? E aí? Mas os avisos vêm antes. E é isso aqui que eu estou trazendo a memória de todos vocês, a nossa memória, que temos que olhar para o nosso padrão, que é a palavra. Aqui no versículo de sempre, 46, até o 49, Jesus diz aqui em Lucas 6, Desculpa, garganta de manhã. Por que me chamais, senhor, senhor, e não fazeis o que vos digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu fundo, bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a incêndio, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. Agora, quem não edificou? Verso 49. Mas, o que não ouve e pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. É ensinado, quando você vai ser batizado, que é a justificação, que é a santificação, ou que é o batismo com o Espírito Santo. Como que se sai dessas fases? Sobre vestimenta, sobre calçado, sobre tudo, 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 tudo é ensinado antes de ser batizado, antes de ser batizado. E aí, na hora que é batizado, batizado, ainda se pergunta, está você disposto a deixar tudo pelo amor do Evangelho? Sim, estou disposto, estou disposta. Aí é batizado. Aí, de repente, começa a voltar tudo de novo. É uma casa sem alicerces, na qual bateu com ímpeto e corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Senhor, que a sua palavra seja acrescentada aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Ontem eu tive uma reunião, uma ministração da palavra, com os irmãos acima de 60 anos, e eu falei sobre Deus tem um padrão para julgar. E esse padrão que Deus tem estabelecido para julgar é a palavra dEle. Ele avisou para nós, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé, assim seria hoje. E o mesmo padrão que Deus usou para trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra e sobre os dias de Noé, é o mesmo que Ele vai fazer agora. Na história do ser humano que está chegando ao seu fim. Quando a Bíblia diz em Tessalonicenses 5, que quando disseres a paz e segurança virá repentina destruição, eu não imaginava que esse tratado de paz ia ser tão rápido quando começasse como está sendo. Embora já se fala nisso há muito tempo. Israel, junto com os Estados Unidos, já conseguiram juntos algumas regiões árabes. Já conseguiram. Árabes Unidos, eu não dou conta de falar o nome dos dois locais, mas em dois regiões diferentes dos árabes já fizeram um tratado de paz e está em negociação. E tem que se dizer há paz e segurança. Vai dizer isso. Que Paulo disse quando disseres. Ele não disse que quando tiver paz e segurança. Ele disse quando disseres há paz e segurança. Então Deus tem estabelecido esse padrão de sua palavra. E é a palavra que é o alicerce da vida cristã. Porque se não é uma palavra nós somos um sistema denominacional qualquer. Nós podemos viver qualquer classe de vida se a Bíblia e a mensagem não for o nosso padrão. toda arma ela tem duas miras. Ela tem uma na ponta eu não sei como é que dá o nome ali me lembro mais as horas que eu saí do exército e a gente não exercita mas ela tem aqui em cima e na ponta do fal. Tem duas miras a espingarda também tem. como que é o nome? Não deu para ouvir os ventiladores não ajuda não é? Alce de mira então tem aqui e tem lá e para nós é isso essa mira aqui ela tem que ser muito importante que é a Bíblia é da a mensagem saiu daqui da Bíblia não foi a Bíblia que saiu da mensagem nós cremos William Branagh como profeta porque a Bíblia disse que Deus enviaria um profeta então ele todo o ensinamento toda a base da fé cristã ele ele não escreveu nada aqui na Bíblia Deus mostrou para ele o que está aqui na Bíblia e que as igrejas passaram por cima então Deus falou olha está na hora de você ir e ele enviou e nós temos esse privilégio agora então de estar estabelecida a nossa fé na Bíblia agora para que nós entendemos bem tudo isso abra sua Bíblia em Jeremias no capítulo 32 para nós continuarmos esse assunto aqui sobre o alicerce do Evangelho eu já disse para vocês o que é um alicerce vocês já sabem mas vamos então aqui para Jeremias 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 capítulo 32 versículo 30 e 36 e aí nós vamos pegar algumas mensagens e algumas escrituras simplesmente trazer a vocês que está aqui na Bíblia que está aqui dentro das mensagens Jeremias 30 ou 32 versículo 30 até o versículo 36 encontraram? Jeremias capítulo 32 versículo 30 é que a gente anota e acaba saindo verso 30 porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos olhos aos meus olhos desde a sua mocidade porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos diz o Senhor e continuam ainda provocando o Senhor lá eles faziam deuses hoje eles fazem vestes com as mãos vestimentas calçadas e muitas outras coisas para esportes e lazeres bebidas diversas o ser humano continua fazendo as coisas más aos olhos do Senhor no 31 porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram fizeram alicerce e até o dia de hoje para que atirastes de minha presença por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira é o que ser humano faz eles e seus reis os seus príncipes os seus sacerdotes os seus governadores os seus representantes políticos aí ele parte agora para a igreja os sacerdotes seus profetas como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém viraram as costas viraram-me as costas e não o rosto ainda que eu os ensinava somos ensinados por Deus madrugando e ensinando-os contudo eles não deram ouvidos para receber o ensino somos ensinados o que é a justificação somos ensinados o que é a santificação somos ensinados do que é o batismo com o Espírito Santo somos ensinados como ser cristãos e cristãos porque Deus enviou um profeta 34 antes puseram as suas abominações na casa que chama pelo meu nome para profanarem e edificaram os altos a Baal que estão no vale do filho de Imão para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo e Moloque a quem nunca lhes ordenei nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá e aqui em Rondônia eu nunca vi isso muito mas na região de Goiás e Minas e Bahia se passa muito na fogueira eles passam descalços em cima daquele negócio lá aí uma vez me perguntaram você quer passar aqui em cima você quer que eu me queime 36 por isso agora assim diz o senhor o Deus de Israel acerca desta cidade da qual vós dizeis já está dada na mão do rei Babilônia para espada pela fome e pela pestilência vocês sabem que Babilônia volta a governar né caiu caiu a grande Babilônia somos ensinados sobre isso aqui então isto que o ser humano faz depois de ensinar depois de orientar tanto irmãos irmãs jovens adultos é passado todo o ensinamento então aqui da mensagem o som incerto o som incerto pregado em 18 do 12 de 1960 vamos aqui bem tranquilos no parágrafo 210 nós encontramos uma jovem bonita de 16 anos sentada na igreja mascando chicletes e fazendo bolas bolas um adolescente na igreja mascando chicletes vocês sabem que a coisa mais indecente que existe é mascar chicletes principalmente aqueles que falham você está falando com a pessoa ela está mascando chiclete criticando com um comportamento duvidoso saindo para fora tem irmãos e irmãs que eu já até pensei para alguns irmãos e algumas irmãs deixar uma cadeira separada para ficar no banheiro que vai gostar do cheiro de banheiro daquele jeito e outros a gente tem que colocar a cadeira lá perto do bebedouro que vai gostar de água assim lá longe né está certo tem que beber água mas a bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado até já orientei eu acho que deveria desde que não avesse com ordem tranquilo traga uma garrafinha sua coloca aí mas não deixa jogada leva de volta puxando as suas roupas para um lugarzinho diz e fazendo bolas criticando com um comportamento duvidoso saindo para fora puxando suas roupas para um lugarzinho que pareça mais sexy eu já vi algumas adolescentes quando vai para a escola elas não sabem mas por acaso passa ali elas puxam cois para cima assim e põe acima do joelho para sentar lá é porque vocês não tem noção do que os garotos são capazes de fazer com espelhos e com celulares e tudo o que eles fazem eu não conheço a mente dessa molecada viu meninas mas algumas já fazem isso é para mostrar mesmo e as velhas quando fazem isso também mas é ensinado para não fazer é o alicerce da vida cristã e puxando suas roupas para um lugarzinho que parece mais sexy para se torcer por aí e em poucos pôr do sol ela estará velha enrugada sua carne tem um outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo o que fizeram que é obras e deu o mar e deu o mar os mortos que havia ali que morreu afogado Titanic e outros e a morte devolve os que levou e o inferno foram queimados e os mortos que nele habitam foram julgados cada um segundo as suas quando o que fizeram e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo então irmão irmã todos 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 todo mundo vai comparecer diante a noiva estará com ele e os que serão julgados estarão ali debaixo do trono a noiva estará com ele no trono e os debaixo do trono para serem julgados segundo o que fizeram todos 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 grandes e pequenos ricos e pobres cristãos ou não creram na mensagem ou não todos estarão ali naquele dia creram na mensagem e não viveram ela estará ali então ele continua no versículo 289 irmão irmão dizendo assim não faça não faça irmão por favor no nome de Jesus não vistam assim por favor no nome de Jesus eu te peço como seu irmão endireite-se e ele vira para os irmãos assim no 290 irmão envergonha por dirigir sua casa envergonha-se por dirigir sua casa assim endireite-se eu espero melhor de você como um homem vem aí ele vira para os pastores no 290 e diz pastores que deixam as pessoas entrarem e escolhem diáclos e tudo mais e trabalham assim com duas ou três esposas e coisas não se envergonha você de ser um ministro e quando eles mesmo tem duas e três quatro e até mais não se envergonha você destas coisas e fazem membros ali quando eles estão vivendo em adultério fumando cigarro e fazendo tudo e nunca nem menciona isso da plataforma e diz que isso está errado que o final disso é julgamento o final disso é lago de fogo não se envergonha você dessas coisas é envergonha-se eu oro por você irmão Deus te abençoe muito obrigado por vossa paciência e aguentar-me agora eu gostaria é a luz do entardecer que tem vindo a luz do entardecer está aqui de volta a palavra perguntas e respostas de número um pregada em 23 do 8 de 1964 o parágrafo é o 135 vocês que nos acompanham nos perguntam que domingo de manhã tem um negócio de cair a nossa transmissão que eu já tentei consertar e não sei do que se trata mas nós vamos descobrir se Deus quiser 135 irmão Brana é uma pergunta irmão Brana que pensa você acerca de nossas irmãs na igreja vestindo tão curtos não a nosso testemunho e estabelece exemplo as mais velhas tem mãe que ela gostaria de usar mas não tem coragem coloca nas filhas e tem uns que usam o mesmo não coloca o nosso testemunho e estabelece aí para nossa jovem nossa gente jovem na nossa igreja ver uma mulher crescida vestindo um vestido tão curto que bosta seus joelhos quando caminha e no 135 o profeta responde dizendo seja quem for irmã ou irmão estou de acordo contigo 100% é uma desgraça é uma desgraça que a gente ainda tem irmãs que mostram seus joelhos é uma desgraça porém diga-me o que fazer acerca disso em 1964 desde quando o profeta estava pregando 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 em ordem lê casamento divórcio ele pregou em 55 lê a semente da serpente veja como que o profeta mostra leia tudo que ele mostrou a situação lê em 1963 quando ele disse sobre a decadência moral da mulher que ela voltaria a ficar pior do que ela quando usava uma folha de figo olha aí nós vivendo isso aí lembre-se irmãs vocês representam a noiva por isso vocês tem que se vestirem como damas não pegue esses exemplos aí não pegue essas modas de hollywood lembre-se que o homem o ser humano sempre entreceu Deus com as obras de suas mãos seja você quem for estou de acordo porém diga-me o que eu posso fazer acerca disso porque eu prego tão forte não sei o pregar mas elas fazem igual continuam fazendo igual esse é o alicerce do evangelho meu irmão esse é o alicerce do evangelho meu irmão é o que tinha ensinado a última que eu batizei foi a irmã aqui certo irmão eu te ensinei sobre isso tem alguém aqui que eu batizei que eu não ensinei sobre isso e todos os pastores ensinam isso porque isso está estabelecido dentro da mensagem faz igual assim sendo é juízo porque a palavra saiu a palavra saiu do pulpo é juízo ou misericórdia misericórdia para quem se arrepende e muda de vida e juízo para quem insiste em continuar em pecado continuar cometendo os pecados sim certamente estou contra esses vestidos colados ao corpo que parecem como não é irmãos que agora saiu para os irmãos umas calças que eu não se falava sobre isso mas tem umas calças aí agora coladas também eu até dei o nome que calças a vácuos camisetas né agora não é só mais as mulheres não alguns homens alguns irmãos também eu já vi irmãos de baby look você deveria ter discernimento para comprar roupa deveria pedir ajuda a alguém já que você não sabe vê constantemente amolo minhas meninas 64 ele tinha com beca com sara com rebeca eu amolo as minhas meninas não me importa quão pequena seja apenas falo com ela todo o tempo penso que mesmo elas vestem seus vestidos meia da chama beca que a parte todos os dias diz isso vem vestidos completamente acima dos joelhos faz com que os mocinhos você pode esperar isso das mocinhas e tem que corrigi-la mas quando se chega a uma mulher a um adolescente aí está mal porque já tem compreensão uma criança você dá um desconto mas já tem uma idadezinha aí já querem casarem aí está mal você pode orientar você pode falar ao invés de não está certo eu estou errada eu vou me não a atitude é outra e a sua atitude para com a palavra vai te levar no juízo naquele dia minha irmã meu irmão que tu lera então vamos para casamento divórcio pregado em 21 do 2 de 65 no parágrafo 474 e nós vamos comparar isso aqui com 1 Coríntios capítulo 4 versículo 4 vamos lá agora para fazer isto hoje qual é o Deus dos Estados Unidos e eu coloco qual é o Deus do Brasil vocês se lembram no tabernáculo anos atrás que eu preguei sobre isso o Deus deste dia moderno nós temos essa mensagem o Deus desta era maligna uma mocinha petulante sentada ali com maquiagem é ensinado ou não é maquiagem e o vestido levantado acima dos joelhos e coisas assim eu disse eis o seu Deus é isso mesmo ela está ela está em todo anúncio seminua capa de revista etc outdoor né ela está na rua da mesma maneira então vamos lá aqui em 2 Coríntios capítulo 4 e vamos ver então quem é este Deus que governa o planeta o mundo o mundo jaz no maligno em Mateus 4 e Lucas 4 ele disse para Jesus se tu prostares e me adorares te darei os reinos deste mundo ele tomou a governança de Adão o caos que vivemos é resultado da transgressão do Éden irmão isso tudo que as pessoas acham tão belo e tão gostoso e tão maravilhoso isso é o resultado da transgressão do Éden isso aí é uma desgraça quer viver viva a palavra seja um cristão de verdade seja uma cristã ser um cristão ser uma cristã de verdade é prazeroso então aqui no versículo 4 de 2 Coríntios 4 a Bíblia diz assim nos quais o Deus de minúsculo deste século chegou ao entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho não tem como seguir o alicerce do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus bom então agora nós vamos para a mensagem do Éden satânico no parágrafo 111 pregado em 29 do 8 65 você viu eu comecei lá eu trouxe 1960 eu trouxe 1963 eu trouxe 1964 agora 1965 na ordem cronológica para ver que o que Deus disse lá no começo ele é o mesmo ontem hoje eternamente ele continua dizendo agora para fazer isto hoje ou melhor o Éden satânico 111 notem Satanás usou foi a Eva para fazer com que Adão pecasse por meio de seu poder e desejo não é a mesma coisa hoje não é algumas mulheres que se mostram para fazer os Adãos caírem em pecado nós temos que olhar para o que aconteceu para o que está acontecendo para a gente saber que hora que estamos vivendo veja agora o mesmo fazendo a mesma coisa hoje note cabelo cortado rosto pintado vestes sexuais é ou não é isso que até algumas irmãs fazem não são todas mas que tem algumas que são batizadas que foi ensinado o elicesto do evangelho vê se elas não fazem quem é que consegue fazer essa naturezinha mudar só Deus convence do pecado eu ficar velho por isso não vou condenar isso com mais forte que eu puder irmãs que ainda mostram seus joelhos e que cortam seus cabelos e que usam pinturas e que usam maquiagem se tu não se arrepender de seus pecados tu irás ser lançada no lago de fogo notem cabelo cortado rosto pintado vestes sexuais ela faz isso e não sabe que cada uma dessas coisas é contrário a palavra de Deus o cortar o cabelo faz uma mulher desonrável uma prostituta a gente fala a gente ensina mas algumas mamães não tem nada a ver não tem nada a ver elas vão crescer você que é a professora a professora dela é a mamãe se a mamãe não ensinar o certo elas vão fazer porque a televisão está solta a internet está solta porque a televisão agora já ficou até antiquado tem alguns irmãos que tem facebook tem alguns irmãos que tem facebook e outros você não deveria nem ter você não deveria nem ter porque tem cada coisa que se posta cada fotografia você está trazendo escândalo você deveria amarrar uma pedra no seu pescoço e morrer afogado teria muito mais perdão aquelas fotografias vai aparecer no julgamento do trono branco viu irmão você posta lá o que você faz lá no mundo você tem que mostrar mas fazer o que né é o que está dentro você sabia que tudo isso aí vai para a nuvem? está tudo na nuvem você pode apagar você pode fazer o que você quiser vai para a nuvem um dia essas fotografias o irmão Bruno disse assim um dia os cupins que comeu a sua bíblia a sua mensagem vai te trazer no trono de julgamento você vai ser trazido a juízo e eles terão eles vão falar contra você lá aí ele vem e diz assim o vestir short apoia em desgraça por vestidos sensuais ele faz uma prostituta e ela não sabe não por causa da santidade de Deus mas pela concupiscência de Satanás ela faz com que seu Adão pegue caia ela incita para que seu Adão a deseje tirou as roupas com as quais Deus a vestiu lá no Éden para sua viagem através do deserto ela as tirou se despiu toda quando Deus a tinha toda em volta em peles então ela começando a desnudar-se um pouco de cada vez agora ela está de novo onde estava no princípio agora tem a seu Adão e agora tem o seu Adão vestindo as roupas interiores das mulheres tem algumas orbas né que só muda para as orbas e eu falei nossa então é isso então é as orbas e tem alguns pastores que até pegam pesado mas foi muito mais fundo e seja o cúmulo do cúmulo você quer ver o que o Bobrano fala quais eram as roupas interiores das mulheres vamos continuar aqui parágrafo 113 um homem pondo shorts que parecem efeminados e saem fora eu não creio que haja muito de homem nele ele é o maior efeminado que eu saiba aí irmão você não vai fazer isso se está fazendo muda de vida muda de vida ele é o maior efeminado que eu saiba vem ela tem conseguido fazer com que seu Adão pervertido proceda como ela vem vestindo a sua roupa interior dela ela viu mais além do que podia fazer quando tirou toda a roupa porém os interiores sabe quais eram os interiores? o irmão Brano diz esses calções e esses shorts por certo isso é a roupa interior de uma mulher porque a anágua então se falar em anágua um irmão perguntou irmão Brano o que o senhor acha de usar uma roupa esqueci o nome que ela dá assim ele falou mãe eu não sei o que é isso não o que é isso não é uma roupa a saia que quando a mulher anda mostra as anáguas eu mostrava as anáguas que agora mostra a perna mesmo o rachado ele diz eu não sei o que é que uma mulher quer mostrar o seu corpo para um homem aí o irmão Brano está dizendo que esses shorts certos é a roupa interior da mulher e o que dizer das certas orbas não vão entrar vamos deixar que o profeta mesmo diga correto? amém? amém? vocês creem? vocês creem? esse é o alicerce do evangelho irmão temos que lembrar temos que nos recordar porque agora nós temos que estar com a nossa vida muito mais no altar muito mais certo de Deus do que lá no começo agora nós estamos no ápice estamos chegando o momento do acabatamento e na mensagem ainda ele continua aqui deixa eu ver deixa eu ver qual foi o parágrafo que eu li até onde eu li eu não lembro mais qual foi o parágrafo que eu li perdão 111 até o 113 agora a partir do 116 a mesma mensagem o Eden Satânia outro dia em Hollywood John não não o que está aqui Hudson John é uma uma famosa linha de hotéis que tem nos Estados Unidos mas na saída apenas permanecia sentado em assombro aqui se aproximava um mocinho sua boca aberta e ele tinha cabelo escuro aqui e penteou seu cabelo para este lado desta forma e pôs um rolo nele e ondulou ao redor da parte de cima de seus olhos olhando por baixo de volta tipo não tem as crianças alguns garotos algumas irmãs fazem isso também elas penteam o cabelo e traz aqui e tampa o olho assim aí fica aquele negócio não sabe se enxerga não sei porquê deve ser que tem vontade de ser pirata assistiu Capitão Gancho aí tem alguns irmãos alguns rapazinhos assim eles põem aquele em cima do antes era fazia uma mecha assim puxava o cabelo assim aí eles puxavam para cima levantavam aquele top aí eu sou coitado cada coisa cada espírito ele disse olhando por baixo assim que eu jamais houvesse eu jamais havia visto uma perversão dessa vem ele não creria talvez poderia provar que ele é macho porém seu espírito é fêmea o espírito é de fêmea então viu meninos viu meninos viu rapazote tem uns irmãos aí que tem cada coisa que parece boiola desculpe se eu expliquei errado né mas veja bem talvez poderia provar que é macho porém seu espírito é de fêmea ele não sabe de que lado da raça pertence isso é certo como pervertido perverte as igrejas perverte as pessoas e é enganador um pervertedor da verdade original Deus fez ao homem varão ele fez a mulher fêmea ele esvertiu diferente e a intenção dele era para que eles permanecessem nessa forma atuassem nessa forma ela é feminina ele é masculino vê ele separou Adão no jardim do Ed fez isso separou Eva dele agora usa as franjas dela ela corta seu cabelo como se como ele e ele trata de usar o seu como o dela seu cabelo como o dela ela corta o cabelo como o do homem o homem usa o cabelo como o dela ela veste as roupas exteriores dele a calça e ele veste as roupas íntimas delas os shorts agora isso soa como sacrilégio porém eu não quero dizer dessa forma é absolutamente a verdade do evangelho se vocês não sabem então tem algo mal com você você ou está cego ou nunca tem estado nas ruas e ela pensa ele pensa que está correto eles estão indo juntos a um lugar e no 124 ainda a partir do 124 na mesma mensagem ele disse homens vocês não podem me diferir com isso porém isso é a verdade vocês têm sido pervertidos e não sabem então irmãos e irmãs quando for comprar vestimenta cuidado você não compra roupas pervertidas porque se você comprar uma vestimenta pervertida tu ficarás pervertido também vem você vê já não atuam mais como homens tornando-se tão delicados logo será nada vê homens e também mulheres eles são uma sociedade são uma organização porque João vizinhos ou shorts portanto porque eu não posso Leula ela deseja que os use porque João usou em casa e bem Suzy Jane os pode usar Marte também pode usá-lo ou Suzy vê ou seja lá qual seja o nome vem é uma sociedade é uma organização espiritualmente vocês pertencem a isto e não sabem normalmente é assim quantas vezes você vai orientar um moço você vai orientar uma moça ou você vai falar com o irmão com a irmã joga na sua cara mas a irmã tal e dá o nome está fazendo assim 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 fulano está fazendo assim 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 o outro ano faz logo vê é uma sociedade é uma organização e assim nós vemos que é assim pois vocês estão cegados vocês estão cegos a essas denominações as que de Satanás tem introduzido é uma perversão da original palavra de Deus seu reino seu plano para seus filhos Satanás tem torcido ao homem e à mulher e estas coisas e eles não sabem uma perversão não mais um filho de Deus cachos pendurados sobre suas testas e sortes pelas ruas como um filho de Deus de acno na igreja um pastor no púlpito não esse não é um filho de Deus ele nunca veio através do filtro do pensamento de Deus ele não teria essas roupas de mulheres certamente eles não aporia tampouco ela usaria roupas de homem vê não é um filho de Deus é um filho de Satanás é uma fila de Satanás coisa dura de se dizer mas é a verdade me enviaram um link de um pastor para me assistir quando eu vi a roupa que ele estava eu nem o vi já nem assisti Satanás tem triunfado em perverter em apoderar-se deste mundo fazendo seu reino sobre o qual o homem foi posto por ação de livre-arbítrio para que escolhesse de si mesmo que classe de vida desejava isto mostra o que há em seu coração sabem vocês suas ações falam mais altos do que alguma voz deixe-me ir a um homem diz oh todos nós somos cristãos pertencemos à igreja fotos de nudismo em todo o seu escritório tem algumas irmãs e alguns irmãos que nossa tem umas fotografias que é tudo o facebook então bebendo cerveja cigarro na mão né vivendo uma vida de prostituição ai que foto bonita isso me faz lembrar lá no aquele espírito saiu de você está aí e volta ele volta viu o que ele dissesse eu saberia melhor assim você também o saberia que uma mulher diga que ela é uma cristã com seu cabelo cortado você sabe melhor do que isso vem sim senhor que ela é uma cristã você sabe melhor que isso a palavra de Deus te ensina melhor que isso irmã melhor que isso irmão esse é o alicerce do evangelho é a base é a sustentação é o ABC veja a palavra diz a palavra diz que ela não pode fazê-lo e ser uma cristã e mesmo é desonrável e tudo como Deus vai pôr uma coisa desonrável em seu reino como não senhor de modo algum não senhor não senhor não senhora então agora fechando essa nossa quarta parte sobre isso aqui que ainda tem muita coisa aqui eu tenho que trazer ela embora eu tenho que trazer memorizado isso aqui tem que ficar gravado não é ele diz aqui na mensagem o sinal aplicando o sinal no parágrafo 368 369 pregado em 1 do 9 de 63 ele diz assim quem crê aqui que o sinal é o Espírito Santo amém ele diz assim quem crê 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 em que creia no senhor Jesus Cristo pela sua casa e aplique o sinal em sua casa então o que você faz quando aplica em sua casa o que a gente faz quando a gente aplica o sinal na casa da gente ele diz assim então jogue fora todo o lixo tá pegue todas as saias curtas e os shorts e o baralho e o cigarro e as televisões e tudo mais dê-lhe um pontapé porta fora quando você for aplicar o sinal não tolere tal as coisas sim senhor tire tudo isso para fora todas as danças e festas e rock and roll e jornais vulgares e as coisas que são do mundo dê-lhe um pontapé porta fora e diga vamos limpar aqui que Deus me ajude que Deus te ajude que Deus nos ajude a estar com as nossas vidas alicerçada aqui no evangelho que é a nossa única saída que é por aqui que nós seremos julgados e que Deus te ajude meu irmão que Deus te ajude minha irmã e se porventura alguma dessas coisas ainda acontece na sua vida é melhor arrepender é melhor recomeçar porque ainda dá tempo ainda dá tempo pai querido e amado senhor com muita gratidão no coração te agradecemos por mais esta oportunidade que aprendemos com o senhor palavras de vida eterna e que todos nós pai podemos fazer como Israel fez quando viu que os muros de Jerusalém haviam caído eles começaram a reedificá-los que nós possamos também reedificar a nossa vida em sua palavra porque ela é o alicerce para que nós possamos estar estabelecidos oh Deus oh Deus acrescenta aos nossos corações e abençoe as famílias aqui presente e a família que cada um representa e a todos quantos estão conosco através desta transmissão que sejam abençoados em nome do senhor Jesus Cristo amém amém